Fala galera ligados no canal, sejam muito bem-vindos, parabenizo todos os Botafoguenses em cada canto do Brasil, espalhados pelo mundo, o aniversário do nosso Botafogo, do futebol do Botafogo, 117 anos, de muito glorioso, e venho aqui falar do novo uniforme que o Botafogo lançou, nessa data que é muito importante, uma data especial para todos nós, o Botafogo lançou o uniforme, o quarto uniforme, em homenagem ao Rio de Janeiro, o uniforme azul, azul claro, o uniforme dos jogadores, e o azul escuro, que é o uniforme do goleiro, então ficou lindo demais, vou ler aqui na íntegra as palavras do presidente do Sérgio Mello, abre aspas. Reservamos o lançamento da quarta camisa especialmente para o dia do aniversário do clube, O conceito faz onde a cidade maravilhosa que muito interage com a nossa história, afinal, o Rio de Janeiro é o berço do clube mais tradicional do Brasil, o uniforme está lindo, e temos certeza que será um sucesso, afirmou o presidente do Botafogo, o Sérgio Mello. Um dos preços será vendido nos seguintes valores, R$ 250,990 a masculina, R$ 249,90 a feminina, juvenil R$ 240,00 e o infantil R$ 220,00, só os torcedores poderão ter até 20% de desconto, de acordo com os planos adquiridos, então ficou muito bonito o uniforme, eu pretendo já comprar o meu, gostei muito da cor, gostei muito dessa homenagem que faz a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, então fica aí, está passando na tela de vocês, o novo uniforme do Botafogo, comenta a opinião de vocês, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, então um breve vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri